O Informativo Notícias continua com o Papo de Boleiro, Diogo Bote e Márcio Souza. É com vocês. Olá, Rita de Cássia. Nós damos sequência ao Informativo Notícias com o Papo de Boleiro. Fim de semana de empate do Lajeadense pela Copa Sul Fronteira. Um a um com o São Paulo lá em Pelotas. E no Beira-Rio, tá virando toca, Internacional ganha mais um Grenal no fim de semana. Agora, no Papo de Boleiro. Fim de semana foi de empate para o Lajeadense, Diogo Bote. Na finaleira, quando já estava o juiz com um apito na mão, o Lajeadense tomou o golzinho. Tregor, 45 e meio do segundo tempo. Um jogo muito ruim, tecnicamente. O Lajeadense foi a Pelotas enfrentar o São Paulo de Rio Grande. O São Paulo tinha perdido o mando de campo lá do Alto da Pusa e acabou jogando no Nicolau Fico em Pelotas. Um jogo muito ruim, tecnicamente. O Lajeadense saiu ganhando logo no início do jogo, aos 8 minutos. Mas o jogo se arrastou o tempo inteiro. Poucas chances de gol, muito travada, muitas faltas. E no segundo tempo, já nos acréscimos, uma meninada do São Paulo de Rio Grande acabou arrancando o empate aos 45. Que deixa o Lajeadense ainda sem vencer na Copa Sul-Fronteira. São dois jogos, uma derrota aqui em casa para o Santa Cruz e um empate agora com o São Paulo. O que o técnico Luiz Carlos Vink vai ter que fazer, Diogo? Você meteu o dedo da galera no tomado, olha, tá valendo. Na verdade, assim, ó, o Lajeadense viu momentos de altos e baixos na partida, assim, alguns momentos de boa intensidade, de volume de jogo, mas parece que o outro, o time parece que arranca da tomada, vamos dizer assim, para. Tipo, ninguém faz mais nada, o time meio que se perde. O Lajeadense, um dia, acabou tomando um gol de empate. Então, precisa estar atento o tempo inteiro e precisa de mais movimentação, principalmente no meio campo. O Lajeadense hoje é muito, se mostra muito pesado, muito lento, tanto na saída de bola, quanto na retomada de marcação. Então, acho que talvez seja aí o ponto que o Luiz Carlos Vink tenha que trabalhar, né? O Gilmar, para mim, parece muito isolado também na frente, falta a questão da aproximação dos meias. Então, acho que tem alguns ajustes aí para o Luiz Carlos Vink fazer para a próxima partida. Bom, você vai acompanhando por aqui os próximos passos do Lajeadense, depois vai voltar a Pelotas também para enfrentar o Farroupilha. No mesmo estádio quanto o Farroupilha, mas lá já está com a vaca morta já, né? Já foi 5x1 aqui, tem o jogo da volta pela Copa Fernandão. O Lajeadense pode até perder de 3x0, que ainda assim garante a vaca. Eita, coisa boa. O fim de semana folgou a LAF, né? No futsal, a LAF folgou pela Copa Lupicínio Rodrigues. Volta no próximo fim de semana, dia 16, agora a vaca. Isso aí, na verdade. Depois da derrota para a DS na estreia, né? Foi o final de semana de folga da LAF, que usa semanas aí para intensificar o trabalho, para corrigir os erros da primeira derrota aí. Porque a LAF tem os mesmos adversários da série ouro, então tem que despachar isso aí e conseguir uma boa campanha nessa competição também. Os vizinhos mais próximos aqui não conseguem. Ninguém conseguiu vencer. O Tônia não venceu também. A SAF não venceu. O fim de semana não foi bom. Não foi do Vale. Nem para o Vale, nem para os Vales. Lá o Vale do Rio Par também não deu certo. A sua Eva também não venceu. Estava jogando na Liga Nacional. Mas, falando em Nacional, nós tivemos o Campeonato Brasileiro C&A. Uma rodada de clássicos por todo o país, João. O nosso maior aqui, né? É, falei na abertura, os gremistas já devem ter ficado loucos, né? Que tá virando touca. Mas também já são quantos grenais que o Internacional leva melhor? São nove. Nove. Não perde. Não perde em período de dois anos. Então, tipo, o Inter vem numa supremacia aí bastante longa já. É uma das maiores da história do clássico. E no final de semana, aí, tipo, no segundo tempo de... O dedo do Abel, né? Fez a diferença. Primeiro tempo onde o Grêmio, teoricamente, foi melhor até, praticamente. Com uma escalação totalmente nova pelo Filipão. Muitos até tinham ouvido a imprensa de Porto Alegre, o pessoal dizendo que era um suicídio até a escalação que o Filipão botava em campo. Eram seis mudanças, um time totalmente novo. É difícil tu dar a liga, assim, né? Se tu acerta, tu é o astro, né? Mas se tu é, como era a tendência maior que acabou acontecendo, vem a carga, né? Então, tipo, ele botou o Ramiro na lateral direita, foi novidade. Na defesa, ele voltou com o Erle, que não vinha atuando. E o Pará passou a ser lateral esquerdo. Meio campo daí, mudou tudo. Botou o Wallace, que é um menino, né? É uma esperança ainda, pode vingar, um bom jogador. O Felipe Bastos, que nós já tínhamos a expectativa que fosse jogar, mas com o Edinho, não com o Wallace. O Felipe Bastos também começou jogando. E no setor de armação, o Rodriguinho foi a grande surpresa. O Rodriguinho que teve bons momentos com o Anderson Moreira, mas acabou perdendo espaço. E aí, agora, retorna a titularidade do lado do Juliano e do Dudu. Na frente, o Bacos seguiu. Então, tipo, foi um grêmio totalmente modificado. Teve um propósito de jogo bastante interessante. Principalmente agindo pelos lados. No primeiro tempo, com o Dudu, no segundo tempo, com o ingresso do Fernandinho. Tipo, dá velocidade nos flancos. Principalmente nas costas do Fabrício e do Eliton Silva. Tanto que o Abel, aí que eu falo do dedo do Abel. No intervalo, depois do primeiro tempo, de 0 a 0. Com a entrada do Fernandinho, pra jogar nas costas do Eliton Silva. O Abel, imediatamente, antes do apito inicial do segundo tempo, botou o Claudio Vink. Que tem um poder de marcação maior que o Eliton Silva, né? Então, tipo, trocou o lateral por lateral. Deu uma resposta positiva. O Claudio Vink até acabou marcando o segundo gol. Um belíssimo contra-ataque puxado pelo D'Alessandro. E o primeiro gol do Arangues, né? Que é o grande aço desse time do Inter aí. Meio time, dá pra dizer assim. Antigamente, o D'Alessandro era meio time. Hoje, dá pra dizer que o Arangues assumiu essa responsabilidade. Completou, né? O Filipão não deixou de ser o Filipão, né? Foi aquele mesmo Filipão que a gente já conhecia de antes. Já conheceu, renovou na seleção brasileira. E agora também. Matou no peito, né? Fez as alterações que achou necessárias. Se desse certo, mérito Filipão. Dando errado. Exatamente, foi o que aconteceu. E na verdade, o primeiro tempo do Grêmio, ele não foi um primeiro tempo ruim. O Grêmio foi muito bem. Até teve uma oportunidade clara com o Dudu, né? Que acabou chutando pela linha lateral, né? Pegou bem na bola o Dudu. Então, tipo, aquele lance ali, se o Grêmio abre o marcador, o jogo seria diferente. Claro. Até pela própria atitude do Filipão no segundo tempo, provavelmente não seria a opção pelo Fernandinho. Talvez por um jogador de contenção, alguma coisa assim. Então, tipo, não acontecendo ali, o Inter teve as mudanças, teve o puxão de orelha do Abel e voltou muito mais ligado para o segundo tempo. Aí acabou fazendo a diferença em lances individuais. Primeiro gol, uma grande jogada do Alex, que ele rola para o Fabrício. Fabrício cruzou na cabeça do Arangues. E o segundo gol, um contra-ataque, um escanteio para o Grêmio, a zaga afasta, só para o Arangues. Dá para o Alessandro, ele se engança o Cláudio Vim, que corta a marcação e faz o gol. Então, tipo, foi os lances isolados, mas valeu, pesou a qualidade dos jogadores do Inter. E, Diogo Bote, nós falamos já antes de acontecer o Grenal, que esse é um jogo para se consolidar nomes. Alguns disparam e bombam para o resto da história, porque foram muito bem no Grenal. O Arangues já era muito bem falado antes, mas estava com problemas físicos, estava desde a Copa principalmente. Agora parece que consolidou sim. Alessandro e Arangues no mesmo time, jogando para valer e bem fisicamente, faz a diferença. Com certeza. E até durante a semana, apesar do despicho do Abel, que tinha o chileno voltando e quem sairia, disse, ah, talvez eu não coloque o chileno desde o início. É uma terminidade, né? Porque o chileno que vem jogando, certamente que ele e mais 10, né? Então, tipo, o Arangues voltando, quem sairia? Aí tinha a questão do Wellington, que joga como volante, e do Alan Patrick como meia. Mas a posição do Abel nesse sentido foi muito acertada. Porque ao deixar o Wellington e o Williams com os primeiros homens de contenção no meio-campo, e tirar o Alan Patrick e colocar o Arangues, o chileno jogou solto. No segundo tempo, o gol que ele faz, tipo, o Alex dribla, e ele está na área como centroavante. Ainda que ele já tenha feito gols atuando como segundo volante, teoricamente, deixando o Williams na marcação, com os três meias, com o Alan Patrick, Alex e D'Alessandro. E o Arangues chegava na frente também, só que desguarnecia a defesa atrás. Então, tipo, o Abel manteve a proteção defensiva e deixou o chileno solto pra, quem sabe, fazer a diferença que acabou acontecendo. No jogo da prancheta, o Abel jogou um xadrez melhorzinho que o Filipão. Jogou o xadrez melhorzinho que o Filipão. O Filipão ainda precisa se reciclar porque o clube não é seleção. E o Claudio Vink cai nas graças da torcida e soube jogar, não só metendo gol, mas soube jogar pra torcida mesmo. A questão do Claudio Vink, assim, todo mundo fala, mas como é que esse burino é titular? O Claudio Vink, ele tem, vamos dizer assim, lampejos, né? Que ele consegue fazer a diferença, como acabou fazendo no Grenal, mas em continuidade, pela sua posição como lateral direito, até falando com, tendo a noção de pessoal da base, de dirigentes da base, técnicos que participaram da formação do Carlos Vink, o Carlos Vink é um jogador que tem muito problema físico. Então, tipo, essa continuidade dele, talvez, parceiro, porque a qualidade, ele já mostrou que tem. Então, tipo, ele seria o lateral direito tranquilamente do Inter. Mas essa questão de física dele ainda peca, e é por isso que o Claudio Vink hoje não é titular por questões físicas, porque a qualidade já mostrou que tem. E além dos 2x0 do Internacional sobre o Grêmio, resultado que deixou o Inter muito bem na classificação, quais foram os outros resultados da Série A do Brasileiro? Vamos lá, então. No sábado, o Bahia fez 1x0 no Goiás em casa, o Cristilma segurou o líder cruzeiro pro 0x0, bom pro Inter. Bom pro Inter também foi um empate do Fluminense com o Curitiba, 1x1, no Rio de Janeiro. O Atlético Paranense, com portões fechados, fez 2x0 no Botafogo. Afunda o Botafogo. Grenal, 2x0 pro Inter. O Corinthians fez 1x0 no Santos, na reestreia do Robinho com a camisa do Santos. O Flamengo fez 1x0 no Esporte, no Recife. A Chapecoense perdeu o clássico do Figueirense por 1x0, jogando em casa. O Atlético Mineiro fez 2x0 no Palmeiras, isso já no domingo, por 2x1. E o São Paulo fez 3x1 no Vitória, um ganho de atuação do Alexandre Pato. Que beleza, voltando a jogar, né? Voltando a jogar. Com esses resultados, a classificação do Brasileiro fica 5x0. Classificação. O Cruzeiro é o primeiro com 30 pontos, seguido do Inter com 28, o Corinthians com 27, o Fluminense fecha o G4 com 26. O São Paulo aparece na quinta posição com 23, seguido do Atlético Mineiro com 22, do Atlético Paranaense também com 22, do Esporte com 21, do Santos com 20 e o décimo aparece o Goiás também com 20. Treino da Paz, a gente tem o Grêmio na décima primeira posição com 19, seguido do Cristiúma com 16. Tu vê, né, Marcio? Já tem uma questão, uma diferença de ponto muito grande já, que já separa o décimo, já do décimo segundo, no caso, que é o Cristiúma, né? Com 16 pontos. Esses 4 pontos aí. Essa briga pelo título aqui já coloca até o Atlético Paranaense pra cima, eu acho que eu considero. Com 22 pontos, Cruzeiro com 30, né? Eu acho que essa briga tá por aí mesmo. Cruzeiro, os dois últimos jogos, sem vitória, né? Sem vitória. O Cruzeiro dela tá patinando, né? Melhor pra Inter, Corinthians aí que estão se aproximando da liderança. Seguido então na tabela, décima terceira posição pra Chapecoense com 15, seguido do Palmeiras com 14, do Vitória com 14, e o Figueirense é o primeiro antes das ondas de rebaixamento com 13. O Botafogo, a crise total, entrou nas ondas de rebaixamento na décima sétima posição com 13, seguido do Bahia com 13, o Flamengo com 13, e agora o Lanterna é o Coritiba com 12 pontos. Time mal fora de campo, vai mal dentro de campo, né? Não adianta, né? É uma coisa, um puxa pro outro sempre, né? É isso aí. Bom, amanhã nós voltamos com mais esporte aqui no Papo de Boleiro, às seis da tarde. Você sabe, tem o Informativo Notícias com a Dona Rita de casa. A gente vê na sequência. Até amanhã. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho